Música Celebramos nesse domingo a festa dos apóstolos, dois grandes apóstolos, festa de São Pedro e festa de São Paulo. E a igreja coloca junto duas figuras tão diferentes. Vamos dar uma olhadinha no evangelho para esse domingo. Quem nos traz o relato é João. E troca todo o cenário. Depois da ressurreição tem os encontros de Jesus em Jerusalém com os apóstolos e João depois passa para a Galiléia e fala que tinha um grupinho. O Pedro, os filhos de Zebedeu, o Natanael e mais dois outros que não dizem o nome. E o Pedro diz, eu vou pescar e a gente vai junto. Só que vararam a noite inteira, não pegaram nada. E na madrugadinha lá da praia eles viram uma figura que pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. Não, a gente não pegou nada. Então joga a rede. E aí veio tanto peixe, muito, não dava nem para arrastar essa rede, de tanto peixe. E aí puseram esse peixe na brasa e comeram junto com Jesus. Aí o evangelho de hoje diz assim, eles acabaram de comer. Aí Pedro puxou, desculpe, Jesus puxou o Pedro de lado e fez umas perguntas para o Pedro. Aquele Pedro que tinha negado Jesus três vezes. E Jesus já não chama de Pedro. Ele devolve aquele nome antes do começo e diz, Simão, filho de João, filho de Jonas. Ele não dá uma carraspana no Pedro. Não pede satisfação. Mas faz uma pergunta essencial. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que os outros? E ele usa um verbo muito especial. Em grego tem um verbo assim para dizer um amor de entrega total. Que é um verbo que a palavra, o substantivo que João usa na sua carta dizendo, Deus é amor, Deus é ágape. Ele pergunta, ô Pedro, ô Pedro não. Simão, você me ama, agapas-me, e mais do que os outros, com esse amor de ágape. O Pedro não responde o que Jesus falou. Ele diz assim, você sabe que eu quero o bem a você. E Jesus, a resposta não era boa, mas ele falou, apacenta os meus cordeiros. Deus, devolve essa tarefa do pastoreio para o Pedro. Mas volta a perguntar na segunda vez, Pedro, você me ama com esse amor grande, total? Já não disse que não precisa ser mais do que os outros. E o Pedro, meio envergonhado, diz, o senhor sabe que eu quero o bem o senhor. E na terceira vez, Jesus pergunta, Simão, você quer o bem a mim? E aí o Simão ficou triste. E diz, o senhor sabe tudo, e o senhor sabe que eu quero o bem o senhor. E Jesus, pela terceira vez, diz, agora, apacenta as minhas ovelhas. Essa cena é muito bonita. Jesus não fala para o Pedro, ajoelha e pede perdão, que você me negou. Não. Mas ele devolve a missão. E termina esse evangelho. Falando, quando você era jovem, você ia para onde você queria, agora que está velho. São os outros que te empurram para cá e para lá. Quem já tem uma certa idade sabe o que é isso. Que empurra para cá, empurra para lá. Mas Jesus falou uma palavra final. Você da sua parte, siga-me. Então, o que Jesus pede para o Pedro, para nós, para todos os seus seguidores, é siga-me. E Paulo, que perseguia também, não era coisa boa. Paulo se lançou. E a gente tem os dois juntos. Paulo, que assumiu a missão de ir na fronteira e enfrentar outro mundo, que não era o mundo judaico, o mundo grego, o mundo romano, mas com essa paixão pelo Cristo ressuscitado. É isso que ele exige de nós. E nesses tempos difíceis, temos lá o Papa Francisco, que junta na sua figura esses dois mártires da igreja, Pedro e Paulo, e que vem sofrendo tanta crítica. Eu acho que a gente, nessas horas, precisa ter o coração e a mente aberta que ele está apontando um caminho desse serviço da igreja aos mais pobres, aos que estão sofridos, aos que não são compreendidos, aos que são botados para fora da igreja. E ele está dizendo que aqui é o lugar de todos os filhos e filhas de Deus. E também o lugar do amor de Deus para qualquer homem, mulher, crente, não crente. É esse amor que nós temos que ter na nossa comunidade, o espaço da acolhida para todos que buscam a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.